Vamos agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial pra gente, setor policial que foi bastante tumultuado aqui em Três Lagoas, neste final de semana, a gente falou agora em Há Pouco, né, de briga que aconteceu em Água Clara, também em Aparecida do Tabuado, e aqui em Três Lagoas não foi diferente, é isso mesmo, Alfredo? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RC. o consumo de entorpecentes acabar usando o crack antes da apresentação, isso causou um desconforto entre os dois ali, porque o mais velho, o de 43 anos que é a vítima, acabou se incomodando com aquela situação deles terem que se apresentarem, o rapaz no mundo das drogas tá fazendo o consumo do entorpecente, colocando em risco não só a apresentação, mas também a integridade dos convidados que estavam ali, que teriam contratado ele pra cantar em uma festa em um sítio, houve uma discussão lá na beira, lá nesse sítio, e eles retornaram pra cidade após a apresentação. Durante o caminho, houve um desentendimento entre eles, e possivelmente aí, a hora que o integrante dessa dupla, o autor aí, o suspeito dessas facadas, foi descer do carro pra ficar na residência, ambos começaram a discutir novamente e entraram em luta corporal. O autor aí, o suspeito dessas facadas de 36 anos, pegou uma faca e decidiu um golpe no tórax do vocalista desta dupla, que acabou correndo e pedindo por socorro. Um homem de 43 anos, foi socorrido pela polícia militar, que levou a vítima para o hospital auxiliadora. Apesar da facada ter sido do lado esquerdo do tórax, próximo ao coração, felizmente a vítima estava consciente, orientada, e entrou andando com as próprias pernas no pronto-socorro do hospital auxiliadora. Já o autor das facadas aí, o suspeito, o rapaz de 36 anos, acabou fugindo. O pai disse para os policiais que depois que o filho começou a fazer uso de entorpecentes, acabou se perdendo e a família não mais reconhece e não sabe aonde encontrá-lo por conta das amizades, não é? Lamentável, né, Alfredo? A gente sabe que, inclusive, são pessoas conhecidas aqui da cidade, né, pessoas que se apresentam em bares, e a gente lamenta tudo isso que vem acontecendo aqui em Três Lagoas, não por se tratar de pessoas conhecidas, mas por conta do que as drogas têm feito aí com tantas famílias, quantas desgraças têm acontecido aí no meio familiar por conta do uso de drogas, né? É, Ana, tem muitas coisas que a gente não consegue trazer aqui para dentro, porque não vira boletim de ocorrência, quando a polícia chega, já as partes foram embora, mas tivemos muitas ocorrências nesse final de semana de discussão entre família, pai, filho, irmãos e também muita violência doméstica, tudo por conta das drogas. A gente poderia falar que era somente o crack, a maconha? Não, também a bebida alcoólica. Muitos acabam exagerando no consumo, acabam perdendo o limite ali do nível de consumo, acabam se entregando para a bebida, perdem o controle e acabam agredindo a companheira, agredindo filhos, e o caso vira setor policial, vai para lá na sala do delegado e a gente vê que as famílias, as pessoas têm se desestruturado cada vez mais por conta do consumo exagerado do entorpecente, seja ilícito ou ilícito, Ana.